Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Figueiredo e vocês são muito bem-vindos ao canal Além do Vale dos Reis. Hoje vamos falar do hierógrafo que pode ser definido como uma escrita sagrada e era dominada apenas por pessoas que tinham poder sobre a população, como sacerdotes, membros da realeza e escribas. Somente esses tinham conhecimento de ler e escrever essa escrita sagrada. O maior uso dessa forma de escrita aconteceu com o povo egípcio, que usou a escrita hierógrafa durante um período de 3.500 anos para se comunicar com sua língua. Para eles, Tote, deus da escrita e da sabedoria, criou a escrita para tornar os egípcios mais sábios e fortalecer a memória. Mas Rá, deus solar, discordava, dizendo que entregar os hierógrafos aos egípcios serviria apenas para contemplar a recordação e faria-os recorrer aos documentos e não ao pensamento ou a si próprios. Assim, a escrita enfraqueceria a memória e, consequentemente, a sabedoria. Portanto, apesar de ser contra a vontade de Rá, Tote envia as técnicas de escrita para alguns egípcios. No Antigo Egito, apenas cerca de 4% das pessoas sabiam ler e escrever. Essa minoria, então, foi chamada de escriba. Cada escriba, além da leitura e da escrita, dominava o cálculo, o que mostra sua importância para a administração daquela região, coletando impostos, escrevendo os documentos, oficiais ou não, e decorando paredes e objetos. Assim como qualquer outra forma de escrita, os hierógrafos não eram constantes ou estáticos e sofreram variações ao longo dos anos. Primeiramente, a língua egípcia, Antigo Egípcio, continha uma quantidade reduzida de símbolos, utilizados somente em forma de texto pequenos. Mais tarde, acrescentando símbolos, funções e regras, surge o Médio Egípcio. Na 18ª Dinastia, Aquenaton implanta o Neo Egípcio. Porém, foi o Médio Egípcio que prevaleceu, tendo o último datado de 394 d.C. Além disso, os escribas começaram a simplificar a escrita, criando uma forma cursiva dos desenhos hierógrafos e dando origem à escrita hierática. Pouco mais tarde, simplificando ainda mais, a escrita hierática surge o demótico. Por fim, cria-se a escrita cópita, que misturava elementos do grego e do demótico. O cópita continua sendo utilizado dentro de algumas igrejas como língua oficial, assim como o latim, mas é considerada uma língua morta. Mas em algumas situações, podem ainda ser encontradas em alguns artesanatos. Durante todo esse tempo em que foi utilizado, os hierógrafos continham cerca de 6.900 sinais. E essa quantidade de sinais foi o que fez com que esse tipo de escrita desaparecesse. Pois se torna quase que impossível decifrar tantos códigos. Um dos textos escritos em hierógrafos foi a Pedra de Roseta. Foi um texto escrito em um bloco de granito. Esse texto só foi aparecer no ano de 1799. Foi uma descoberta da tripulação de Napoleão Bonaparte. Se hoje podemos entender um pouco melhor os hierógrafos, foi graças a esse texto, que foi decifrado em 1822 por um pesquisador francês, Jean-François Chapollion. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. E se gostaram, se inscreva no canal, comentem, ative o sininho e deixe os seus likes. E se puder contribuir para o crescimento do canal e gerar mais conteúdo como este, aperte o botão de valeu e colabore para ajudar o canal. Obrigada e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho